Eu vou trazer aquela duplinha, sensação, que canta como gente grande, tem uma educação primorosa, eles transmitem só coisa boa. Estão com o programa agora na TV Manchete. Sandy e Júnior! Olha que gracinha, gente! Beijo novo de fruta ou beijo de café, não importa tanto assim, pode ser chiflé, depende o jeito pra me agradar, tem que ter respeito quando me beijar. É você, mais que eu, mais que mil e um, um beijo é muito bom, mais que mil é mais que bom, um beijo quando é dado, tem que ser apaixonado, pode ser até roubado, esteja onde estiver, é bom, né? Quem superava me leva, nada de enganação, beijo sem a mão, não serve bem, que leva um ano. Quem superava me leva, tem que ser assim, eu tenho juízo, sei, cuida de mim, eu não quero mais que eu, mais que mil e um, um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom. Se o pensamento vem, lembranças de alguém, se o amor não resiste, liga então pra mim, olha só que um beijo faz, a gente gosta e corre atrás, no começo é muito bom, mas é melhor no fim. Quem superava me leva, tem que ser assim, eu tenho juízo, sei, cuida de mim. E eu quero mais que eu, mais que mil e um, um beijo é muito bom, mas que mil e um beijo é muito bom, mais que mil e um beijo é muito bom, mas que bom. Beijo! Uau! Uau! Vai ser bom assim na cadeia. Bom demais. Vem aqui, minha Sandinha. Como é que você faz com a sua abriga? Ensaios, estudo, programa, como é que é? Dá tempo de tudo? É super difícil, mas a gente consegue organizar tudo, né? Consegue conciliar e faz tudo direitinho. Tudo direitinho, a gente estuda de manhã, tarde faz programa, gravações, assim, faz academia e tudo. Final de semana, fechou. E o programa na Manchete? É o sábado. Sábado, sete da noite. Sete da noite. Mas diz que é um sucesso, né? Obrigada. Que bom, vocês merecem. Eu adoro vocês, adoro. Obrigada. Eu vou sim, a gente é muito amigo da Manchete. Aliás, nós somos amigos de todas as minções. Não tem, não. Agora, me diga aqui, meu príncipe. Olha o príncipe, gente. Onde vai ser o próximo show? Próximo show? Próximo show é o próximo final de semana que vem. Semana que vem. Minas Gerais. Minas Gerais. Em Belo Horizonte, não? Não, não é em Belo Horizonte, não. Agora eu não lembro o nome, mas é em Minas. Então, Minas Gerais, apronte para receber essa dupla mais gracinha da televisão, com um programa exclusivo deles e o maior sucesso. Vamos cantar mais um? Claro, vamos lá. Se eu me der um beijo, vai me chamar de meu bem. Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar. Você não faz meu tipo, não insista que não dá. Pra você me dar um beijo. Ah, você vai ter que rebolar, rebolar, rebobar. De novo, minha vida é fácil, tudo piso em fundo. Enfrento a guitarra, só dou bolacha dentro de fundo. Esse jogo duro, não pode levar nada. Entrei, eu falo, eu juro, não sou, mas deu nessa parada. Ah, ah, vai ter que rebolar. 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 Não quero apenas de vindo, tô achando que é meu tipo. É tão caro de palma, né, vou bailar, mas é bonito. Eu tô apaixonado, tô com o que der e viver. Não tiro com mais tipos, quantos tipos que quiser. É pra alguém nos separar, é ruim, hein? Ah, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Sabe, tu me enganou, você é um cara decidido Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar com ele Não sei o que eu vi nesse gênero de besteira É a pire de vez, nesse maluco da bobeira Ah, ah, vai ter que rebolar 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 Te dou a minha vida, forço tudo, piso fundo Enfrenta o mic, taxa, um topo lá, chamei de mão Esse jogo duro não vai te levar a nada Entrei, vá, beijo, não sou mais eu nessa parada Ah, ah, vai ter que rebolar 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Bodeo rebolendo Beleza Mas que beleza, você sabe rebolar que nem a Sandy e a Júlia? É um sábio rebolar? Você sabe rebolar? Você sabe? Vamos ver, vamos ver, Sandy. Você sabe rebolar? Vamos lá, vamos ver, Sandy. Vem pra lá, vamos lá. Esse moço sério aqui sabe rebolar? Quem mais sabe? Vamos ver. Você sabe? Você não dá, meu tipo não, isso só que não dá. Pra você não dar um beijo, a você vai ter o seu de meu mar. Ó, tem noção de gente que sabe, hein? De novo, minha vida passa tudo, piso, pulo. E pronto, mãe, tu tá, sou bom, colar, chamei de muro. Esse jogo duro não vai te levar a nada. Entre eu e Flávio e Júlia, só mais eu nessa parada. Ah, ah, vai ter que rebolar. Ah, ah, vai ter que rebolar. Vamos, volta, volta, amor. Que joia. Ah, ah, vai ter que rebolar. Ah, ah, vai ter que rebolar. Quer rebolar? Ei, Alexandre, quer rebolar? Tem um garoto que não sabe ali, ó. Menino não tem coragem de rebolar. Graças. Ele tem, ele não sabe. Tá levantando a mão. Eles tão encambulados. Vai na marra. Quem quer rebolar, né, Sandy? Vai ter que rebolar, hein? É lá. Vamos lá. Vai ter que rebolar, rebolar Opa! Pega jeito, pega jeito Pega jeito Querida linda Você quer um abraço para aqueles pais adoráveis que você tem Obrigada, obrigada E não se esqueçam que aos sábados na TV Manchete, às 19h Essa teteia de dupla, de gente muito fina Que educa, que trabalha, que faz arte E que mostra como deve ser criado um filme É, agora mais que nunca a gente está correndo pra caramba Porque a gente acabou de filmar um filme, né, com o Renato Aragão Pois é, que maravilha Aí tem o programa, tem disco novo, né, que é essa música nova que a gente veio cantar aqui Por acaso vocês receberam a Suzy, a boneca? Não, não recebi E o jogo do Domingo Legal? Não tem Não, não recebi Ah, pro auditório, pensei que era ela A gente tem uma boneca minha agora Vou dar pra você, vou trazer a próxima vez, vai Quando sair a sua boneca, você traz aqui E tem que lançar o bonequinho Mas então, aí depois vai lançar também O bonequinho é mais caro O ano que vem, fica leve, linda Feliz dia da criança com todo mundo, tá bom? Beijão Tchau Obrigada, gente Graça